Agradecer ao fato de estarem connosco aqui hoje e acima de tudo terem referido que este é um momento de reflexão franca, transparente e agradecer-lhes as vossas palavras que me dão alguma esperança. Eu tenho muitas dúvidas sobre essa ideia de Europa ser a referência em termos de direitos humanos, temos casos concretos neste momento de países que de facto não são nem representam esse ideal europeu dos direitos humanos. E eu queria fazer perguntas muito concretas, eu não vou referir-me aos países que está previsto na ordem de trabalhos, precisamente porque já temos discutido isso há três anos e meio, particularmente o caso da Síria, o caso da Líbia e até porque os colegas já o fizeram. Queria-lhe perguntar que progressos é que se sentem que existem em relação, por exemplo, aos direitos das mulheres, já que falou precisamente da questão da igualdade e trazer as mulheres para este debate, quais são as estratégias que em conjunto os dois Parlamentos, o Árabe e o Parlamento Europeu, podem delimitar para a criação de pontes entre os nossos povos, porque cá dentro é relativamente fácil nós nos entendermos. Agora, lá fora, como é que isso funciona? Qual é a vossa perceção? Em relação àquilo que referi como atrasos nos direitos humanos, quando falo dos direitos humanos, portanto, desses atrasos, acha que ainda recuamos mais, recuamos menos? Qual é a vossa perceção em relação ao mundo árabe? E uma pergunta que me preocupa particularmente é a questão educativa. como é que os vossos países trabalham este domínio para garantir, de facto, ou minimizar o distanciamento social, o distanciamento cultural e, inclusive, o distanciamento religioso? Qual é a vossa perceção? Que projetos existem? Eu, por exemplo, fiquei muito preocupada quando vi o caso do Irão, que não entra aqui nesta discussão, mas que proibiu o ensino do inglês. Algumas escolas já proibiram o ensino do inglês. Qual é a perceção que vocês têm desses avanços e o que é que estes países têm feito para garantir a comunicação, porque a comunicação é fundamental entre os nossos povos. E quando refere de uma solução política, eu sou muito prática, eu sou portuguesa e, portanto, os portugueses, em geral, são muito práticos, mas que soluções concretas é que podia-nos indicar, por exemplo, não é?